E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês, sim, o retorno dessa série, né? Como seria o pior cenário possível dos aios. Cara, teve um vídeo aí que vocês comentaram, teve só comentário pedindo pra eu retornar com essa série. Então vocês pediram tanto que eu tô voltando, sim. Então vamos provar, galera, que vocês gostam mesmo dessa série. Porque ela volta, até aquele hype que ela tinha. Porque vocês pediram tanto, né galera? Eu seria um monstro quando trouxe essa série de volta. E pra quem não sabe, eu fiz essa série com todos os aios supremos do bem agora, né? Eu tô fazendo aí os do Albido. O último que eu fiz dessa série foi o do Enormon Sala Supremo do Albido. E hoje iremos para o Eco Eco Supremo do Albido. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E galera, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus dos desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar e querem aprender do zero? Bom, eu conheço um curso muito da hora que é o curso Desenhando Sem Dom. Cara, você vai aprender a desenhar através de vários módulos. O professor lá, ele diz, né? Que pra você desenhar você não precisa de dom. Você pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar. E chegar nesses níveis aqui que, cara, o Mano, ele manja muito. Ele faz desenho realista. Você vê isso aqui, você pensa que é uma foto tirada. Mas não, isso aqui é um desenho, tá entendendo? Mas você se interessa, cara. Aproveita que tá em promoção. Se você quer participar, você quer aprender a desenhar, corre lá. Compre esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. Então, galera, como eu fiz no vídeo do pior cenário possível do Eco Eco Supremo do bem, eu também vou fazer essa pergunta aqui. Então, vamos ver quem de vocês que manja mesmo de Ben 10. O Eco Eco, ele é o quê? Letra A, ele é ondas sonoras vivas dentro de um traje de silicone. Letra B, ele é um robô. Dá o tempo aí na tela, 10 segundos. Tempo esgotado, galera. E a resposta, pra quem marcou a letra B, acertou. Ele é um robô. Sim, eu sei que o Derek, ele falou em Omnivest, né? Eu sei que o Derek, ele falou que o Eco Eco é ondas sonoras vivas dentro de um traje de contenção, mas ele não tem um embasamento pra isso, por causa que ele só disse isso, por causa que ele escutou o que falaram lá na produção. Não tem um backstory lá, só porque ele escutou e pronto. Agora, o Dawayne é diferente. Porque o Dawayne, ele trabalhou ali como diretor em Força Alienígena. O Eco Eco é um alien introduzido nessa série. O Dawayne, a gente pode considerar que ele é o criador do Eco Eco. Ele é o alien favorito do Dawayne. Então, cara, a credibilidade vai toda pra ele. Se o Dawayne falou que o Eco Eco é um robô, então é porque ele é mesmo. Daí, beleza. O pior cenário lá em Sonorosa teria a reprodução. Os sonorosianos se multiplicarem já é considerada, sim, uma reprodução. Só que diferente do Eden, que ele se multiplica através da fissão binária, assim que faz com que os seus clones sejam ilimitados, o Eco Eco, ele se multiplica graças à energia, entendeu? Então, tem um limite ali. Aí, como é no pior cenário possível, a gente sabe que sempre tem a escassez de recursos. Então, os sonorosianos teriam que fazer meio que uma economia de energia, entendeu? Eles teriam que estocar a energia e não ficar gastando usando o poder de multiplicação. Porém, eles teriam que arranjar formas de sobreviver, por causa que lá teriam os criadores que iriam evoluir, assim, fazendo que eles tivessem maneiras de alterar o poder da ecolocalização, que iria dificultar os sonorosianos de se locomover pelos lugares lá em Sonorosa. Tanto que eles teriam que tentar sobreviver lá nos desfiladeiros que tem Sonorosa, nas partes mais altas dos desfiladeiros. Só que o problema é esse, tá ligado? Porque eles teriam que subir e descer para conseguir recursos, comida, alimento. Eles teriam que ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Mas, assim, algo que eles poderiam utilizar seria o poder de flutuar. Porém, como seria uma situação muito perigosa, eles teriam que aprimorar essa habilidade para fazer isso o mais rápido possível. Então, é a partir daí que vem o poder de voo que o Eco Eco Supremo tem. Eles teriam aprimorar a habilidade de flutuar, a chegar ao ponto que eles iam voar em um supervelocidade. E também, galera, eles teriam que usar a energia que eles estariam acumulando, mas para se transmutarem e, assim, se aprimorar no pior cenário, para poder sobreviver e ter uma força maior, uma resistência maior. A gente sabe que o Eco Eco normal já é muito forte, com nove clones, ele levantou uma nave. A imagem não é o Eco Eco Supremo que, ali, eu sei que já morrendo ali, mas, mesmo assim, é um feito de força interessante. Ele junto com o Kevin, ele ficava segurando aquele portão lá no templo de Mick Dildi. Aquele negócio estava tão pesado que o quatro braços, ele quase não conseguiu segurar aquele negócio. Ele só conseguiu por causa que estava motivado para ajudar a Gwen. Mas, se não fosse por causa disso, eu acho que nem o processo aguentaria. Mas, é um feito de força muito interessante. O Eco Eco Supremo demonstrou, também tem resistência. Ele foi jogado contra uma parede, atravessou e não aconteceu nada. E o próprio quadro dele está em Mick Dildi e não aconteceu nada com ele. Já é, também, um feito muito grande de resistência. Então, a gente vê que, através dessa transmutação, deu para aprimorar muito mais a pele dele, já que passou de silicone para um corpo feito de metal. E, também, né, galera, eles usaram essa transmutação para poderem utilizar os seus poderes sônicos de uma maneira mais econômica, vamos dizer assim. Por causa que, cara, é muito mais fácil você utilizar discos que são bem pequenininhos. Aí, seria fácil, não gastaria tanta energia que nem multiplicar o corpo inteiro, entendeu? E daria para usar os poderes sônicos dos discos do mesmo jeito, entendeu? Então, por isso que eles iriam desenvolver esses discos sônicos através da transmutação, né? Utilizar a energia que eles estavam estocando. Só que, nesse caso aqui, seria muito mais rápido. Por causa que é o pior cenário possível do albido. Lembrando que o pior cenário possível dos áreas do bem é diferente do albido. E, no caso, como o albido tem um DNA corrompido, aí isso iria influenciar para que, no dos áreas dele, o cenário seria muito mais cabuloso. Então, por isso que aqueles teriam que desenvolver mais rápido os discos. Seriam casos bem mais perigosos. Daí, vem a questão da cor. Por que é que ele mudou de cor? Por que é que ele ficou azul? Bom, assim como o do bem, o do albido também é azul. E é pela questão de que, assim, foi confirmado que lá em sonorosa tem os extratos multicoloridos. Ou seja, multicoloridos, então, deve ter um azul por ali também. Aí, não é? Faria esse sentido ele ser azul. Mas por que, especificamente, aqua azul, se é multicolorido? Por causa da noite. O céu num azul escuro. Os sonorosianos tendo um aqua azul escuro da areia para eles voarem. E se clamam faria na noite. Entendeu? A jogada é. Por causa que os predadores, cara, do mesmo jeito que os sonorosianos estariam evoluindo, os predadores também, ao ponto que eles utilizariam poderes para poder alterar os poderes sônicos dos sonorosianos. Então, iria chegar a um ponto que eles iriam fazer um vácuo que ia tomar o planeta sonorosa todinho. E os sonorosianos não poderiam propagar o som no planeta. Então, eles teriam que evoluir para desenvolver alguma forma de utilizar os seus poderes mesmo nessa situação. E a gente vê na série, na Supremacia, que o Equo-Eco-Supremo do bem, lembre-se, é do bem, mas o do álbito também poderia fazer isso. Simplesmente, ele conseguiu propagar o som no espaço. Ele deu um ano de Star Wars, tá ligado? Mas como é que ele faria isso? A gente vai explicar hoje. Lembrando que essa parte aí, do Equo-Eco-Supremo do bem e do álbito, é igual, entendeu? Dele poder propagar o som é a mesma explicação. Só que nem em situações diferentes, por causa que na do álbito, isso é uma situação bem mais complicada, bem mais perigosa. Ok. Eu disse que os sonorosos iriam estocar energia, né? Então, eles iriam fazer isso também, só que com o ar. Aí, utilizando o ar, eles conseguiriam sim propagar o som, mesmo estando todo um vácuo ali, entendeu? Eles iriam evoluir para conseguir essa proeza. Daí, teriam um som muito mais potente, ao ponto de que com dois discos, eles poderiam destruir um tanque de guerra. Seriam muito mais poderosos. E você pode se perguntar por que é que eles têm esses cabinhos aí e o Equo-Eco-Supremo do bem não tem. Bom, primeiramente, por causa que, como eu falei, esse é um cenário mais perigoso, teria muito mais ausência de energia. Então, eles teriam que arranjar maneiras mais viáveis de estocar energia. Daí, eles iriam desenvolver esses cabinhos para dar uma estabilidade ali e eles poderem armazenar energia bem direitinho, tá entendendo? Mas, a pergunta que não quer calar, por que raios eles têm a cabeça no lugar dos discos? Então, vamos lá. Vou falar aqui da multiplicação do Equo-Eco-Supremo. O Darwin disse que o Equo-Eco-Supremo não pode se multiplicar. O Dereck disse que ele pode, sim, se multiplicar, mas ele não se multiplicou em supremacia por causa do bug do Supremo-Nitrix. Aqui, nesse caso, a gente considera o que o Dereck falou. Por quê? Eu não estou considerando que o bug do Supremo-Nitrix está certo, porque não está. Isso é uma mentira. A gente sabe que o Matthew Wayne não reconheceu os bugs do Supremo-Nitrix. Então, poderes de falha não são considerados. Mas, aqui, não é um poder de falha. É um poder adicional. Por quê? Por causa que o Universo, na série, mostra, comprova isso. O Equo-Eco-Supremo, do albido, utiliza as cabeças no lugar de disco. E as cabeças já seriam no caminho da multiplicação. Por causa que o Dereck falou que o Equo-Eco-Supremo utilizaria os seus discos para multiplicar o corpo. Entendeu? Então, o Universo está aí para provar isso. Daí, como o Darwin, infelizmente, não acompanhou o desenvolvimento de um Universo, ele acabou falecendo. Daí, a gente não considera o que o Darwin falou. É como se fosse uma fala, assim, desatualizada. E o Dereck deu esse poder adicional para o Equo-Eco-Supremo. Então, no pior cenário, eles utilizariam isso aí. Eles voltariam a utilizar a sua multiplicação do corpo. Utilizando os genes da multiplicação, agora, nos discos, para multiplicar o próprio corpo deles. Eles transmutariam os discos, né? Por causa que eles já tinham os discos há muito tempo atrás, né? Ainda como eles estavam se desenvolvendo para poder estocar a energia, tudo mais fica mais fácil deles utilizar a energia sem gastar muito. Mas eles iriam usar essa energia para fazer uma transmutação. Assim, esse seria o motivo dos discos já virem como cabeças. Porque seria muito mais viável para eles virem lá, espalhar pelo planeta, fazer multiplicação, atacar os predadores e tudo mais. Vencer todo mundo e se tornar o Supremo mais forte que a gente conhece. Ou não, né? Será que o Equo-Eco-Supremo realmente é o Supremo mais forte? Vamos ver aí que eu vou fazer o Top 10 Supremos mais poderosos do BN10. Mas, querendo ou não, o Equo-Eco-Supremo sendo ou não o Supremo mais forte, ele é um Supremo muito massa, né, galera? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do retorno dessa série. Comenta aí qual o próximo Supremo você quer ver. Aqui, o pior cenário. Lembrando que agora são os Supremos do Albido. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!